Olá pessoal, meu nome é Eric Tempo, eu sou Minion Porto Hoje estou aqui com Hoje estou aqui no MTV Back to School em nome da Oxenfit.eu Olá pessoal, hoje estou aqui no MTV Back to School e adivinhem com quem estou? Estou com o DJ Ride, tudo bem? O que podemos esperar do DJ Ride aqui no MTV Back to School? Fiz, preparei um set especial, ainda por cima o palco é incrível, as condições são Brutais, tenho um painel de vídeo enorme, vou poder fazer uma show de vídeo também Por isso, muita energia, hip hop, música urbana, espero que o pessoal curta E quando é que tu pensaste, ok, eu tenho jeito para isto e a partir de agora eu vou ser o DJ Ride? Eu gostava de produzir música e tive aulas de piano e teclados Só que na altura não gostava muito tarde na escola e aprender aquela cena convencional Também não gosto muito Curtia fazer mais música eletrónica e então investi no minha primeira mesa mistura No meu primeiro gira discos, só que depois quando tive a minha primeira banda mais a sério E ganhei uns quantos campeonatos de DJ, aí é que eu comecei a pensar Se calhar posso fazer disco de vida e posso apostar mais e aí foi um bocadinho mais a sério E enquanto DJ qual foi a maior concretização? Até agora se calhar foi os álbuns que eu lancei, já lancei 4 álbuns e EPs e vinil também E os campeonatos de scratch, um deles com o Stereo Sour ganhámos o mundial em 2011 E então isso foi um sonho muito tornado realidade E o que é que achas que Portugal deve dar para dar mais suporte aos DJs portugueses? Bem, eu acho que em Portugal já há muito apoio aos DJs Só que se calhar num bocado segmentado, ou seja, tens muitos DJs de vários estilos Tens o mais comercial, tens o Drum and Bass, tens o pessoal do Hip Hop E então eu acho que se calhar há um certo target que está mais focado na cena mais comercial E se calhar imagina, tenho amigos meus que passam sons mais alternativos Que não têm tanta divulgação Então acho que se calhar falta ao pessoal também conhecer tudo um pouco E abrir mais os horizontes para não se especificarem só no estilo Conta-me como te sentes ao sair de Portugal e representar Portugal nos palcos de todo o mundo? É brutal, é uma sensação, é muita pressão também, mas eu lido bem com pressão E é um sonho tornado realidade, eu poder também viajar e conhecer outros países Sempre tive num campeonato o ano passado no Japão E era um sonho ir ao Japão, então estive lá no Red Bull freestyle E pronto, é mesmo um sonho e é algo que só se consegue também com muito trabalho DJ Wright aqui no MTV Back to School Oh, yeah! Uh! Ouh! Outro 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 Outro